Seja bem-vindo, seja bem-vinda, aqui é Vasco, eu sou o Max, sabadão no Rio de Janeiro, queria desejar um ótimo sábado para todo mundo antes de mais nada, antes da gente falar um pouquinho de Vasco, queria pedir para que vocês ativem aqui o sininho, que vocês compartilhem os nossos conteúdos, divulguem para os amigos vascaínos, vão lá nas nossas redes sociais, Cervasco Oficial, o mesmo modo oficial é o Oda Cervasco, façam e contribuam para que os nossos conteúdos sejam cada vez mais relevantes para o YouTube e assim apareça cada vez mais para vocês, a gente fica muito feliz, se torne membro do nosso canal, então a gente tem um grupo de WhatsApp bem legal com os membros do nosso canal, que a gente resenha para caramba, então você se torne membro do nosso canal, manda o teu telefone lá pelo direct, lá das nossas redes sociais, que a gente te inclui lá no grupo, para que você participe com a gente, a gente vai ter cada vez mais motivos para estar resenhando, e aí o que aconteceu na quinta-feira, é um deles, né, o Vasco que estreou bem para caramba, eu acho que ontem o pessoal já falou bastante, já repercutiu bastante o que foi o jogo, mas eu acho que vale destacar o Paê, né, eu acho que a expectativa era alta, eu acho que quando o Ramon não começou com ele o jogo de quinta, a gente estranhou, mas depois a gente viu que o Ramon na verdade rodou o time inteiro, então eu acho que era uma ideia dele de rodar o time inteiro, acho que não foi muito aquele negócio de quem começou como titular, quem começou como reserva, eu acho que a ideia era usar ali mais de 20 jogadores, acho que ele usou isso, se eu não me engano, só o Léo Jardim não foi substituído, se eu não estou enganado, e acho que a gente conseguiu ver muita coisa legal, obviamente muita coisa para melhorar, principalmente no primeiro tempo, aquele time que começou, foi um time que repetiu muitos dos erros do ano passado, e aí sim, eu acho que no segundo tempo, com a entrada do Jair, que deu uma elevada técnica no time, mas principalmente pelo Paê, né, impressionante, o homem está fininho, a gente viu ele combativo na marcação, a gente viu ele mordendo ali o calcanhar do adversário nas jogadas, correndo atrás para desarmar, perdia a bola e voltava, e aí quando ele recebia a bola, é o toque refinado que a gente conhece, né, então ele deu toque de letra ali, amaciando, deu uma bola linda ali na ponta, botava a bola na medida, já recebia a bola sabendo o que ia fazer com ela, sempre com muita lucidez, eu acho que para o primeiro jogo da temporada, eu acho que a gente pode ficar extremamente feliz, porra, e numa expectativa boa de que o Paê pode ser realmente o nosso 10, começou bem, a gente tem a expectativa de que amanhã o Ramon já possa começar com o Paê desde o início, né, já possa começar com o Paê, porque ele vá desde o início do jogo, eu acho que é importante a gente ver que o Paê ganha cada vez mais responsabilidade, disso é que veio, então porra, a gente fica muito feliz, né, a gente tem uma expectativa alta dele contribuir no ano passado, mas a gente entende que a questão da cultura, de entrar em forma física, acabou demorando mais do que a urgência do time precisava, mas eu acho que para esse ano, começou com o pé direito o homem, bom de bola, joga pra caralho, cracasso, 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 toque refinado, sabe exatamente o que faz com a bola. Então a gente espera que o Vasco evolua ainda mais para os jogos de amanhã, né, tanto o jogo com o Sampaio Correia como jogo com a seleção lá de Maldonado, né, acho que é isso. Então amanhã a gente vai ter um vídeo aqui falando mais um pouco, né, sobre o que vai ser esses jogos, o que vão ser esses jogos aí, o que pode estar acontecendo, mas o fato é que a gente espera mais seis pontos, mas principalmente que a gente evolua na performance. Vamos aguardar, então eu queria pedir que mais uma vez vocês se inscrevam aqui no nosso canal, ativem aqui o sininho, compartilhem os nossos conteúdos e sigam a gente lá nas redes sociais, arroba servascooficial, mesmo o Oda Oficial é o Oda Ser Vasco, então divulguem aí para os amigos vascaínos, queria desejar um sábado maravilhoso a todo mundo, amanhã a gente está de volta e ó, aqui é Vasco, porra! Quer um delivery de qualidade e conforto da sua casa? Liga para a gente, 988-128-435. Temos os melhores produtos e um atendimento de excelência. Seu evento vai ser um sucesso! Liga para a gente, 988-128-128-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138-138